Oi, muito bom dia pra você. Há 30 anos, no dia 14 de maio de 1994, Ribeirão ficou destruída pela passagem de um tornado. Foi o maior desastre natural que a cidade já viu, cenário devastador que deixou prédios enormes no chão, três pessoas morreram. Murilo Badesa vai relembrar esse fato pra gente? Bom dia, Murilo. E você tá num lugar onde poderia ter acontecido uma tragédia, né? Exatamente, Luara. Bom dia pra você e pra todo mundo que nos acompanha. Neste momento, eu falo aqui do encontro da Guatapará com a Avenida 1º de Maio, de quem tá saindo aqui da Vila Virgínia, indo pro centro ou então pra Vila Tibério. E aqui fica o Clube da Mojana, onde no dia 14 de maio de 1994, no período da noite, acontecia uma grande festa, um baile, com cerca de 200 pessoas participando deste evento. E por causa deste tornado que destruiu a cidade, toda a parte de cima da estrutura do baile aqui do clube foi destruída e, por sorte, ninguém ficou ferido. As imagens do nosso acervo do Grupo EP mostram como foi a situação por aqui. Era muita gente reunida no mesmo espaço e, na época, a sensação de quem passou por isso aqui no Clube da Mojana foi essa que você falou, de ter se livrado do que poderia ter sido uma tragédia, já que este tornado afetou muitos pontos da cidade e, nesse lugar específico, tinha muita gente reunida no momento em que tudo aconteceu. Era um sábado à noite, por volta de 11 horas da noite, e a passagem deste tornado foi super rápida, cerca de 10 minutos. Mas, como os ventos eram muito fortes, eles causaram muitos estragos. Aqui também, próximo a essa região, ali na Mariana Junqueira, com a Avenida Jerônimo Gonçalves, na antiga cervejaria, teve muito estrago também. As imagens do acervo EP mostram também como ficou a tradicional cervejaria da Antártica que existe por ali, que foi afetada. Aqui, bem mais perto de onde eu estou também, tinham os galpões da Bandeirantes, que ficaram totalmente destruídos e alguns, até hoje, não foram reformados, não passaram por uma revitalização. Quem passa pela Bandeirantes aqui para ir para Sertãozinho ou para ir para USP vê, sabe do que eu estou falando. Tem também a situação das torres de telecomunicação aqui na cidade, que foram totalmente afetadas. Inclusive, a torre da IPTV, na época, foi uma das que acabaram destruídas por causa desse vento. E a cidade ficou sem como ter como se comunicar, justamente por causa desse impacto nas torres de telecomunicação. E uma imagem que chama muita atenção de tudo isso que a gente está vendo aí no acervo, é a imagem da situação do Hospital São Paulo, ali na região do Boulevard. Na época, um dos andares desse hospital foi afetado, um dos últimos andares. Era um andar que, inclusive, estava em construção ainda. E isso abalou e muito, né, o andamento dos trabalhos lá no hospital. Imagine, um hospital com gente dentro e enfrentando essa situação. Foram três mortes registradas na cidade, um marido que perdeu a mulher e o filho, que foram soterrados pela casa onde estava, a casa caiu em cima deles, e também uma idosa de 87 anos. Na época, uma equipe do Fantástico da TV Globo esteve aqui para acompanhar a situação e mostrar o que acontecia em Ribeirão Preto para todo o Brasil. E o Fantástico fez uma arte, na época, com uma simulação para explicar o que aconteceu. E a gente consegue ver nessa arte que essas ondas fortes de calor que passaram por aqui na região se chocaram com outras ondas fortes de frio. E isso acabou provocando o que a gente está vendo aí nas imagens. Porque esse choque das ondas de calor com as ondas frias provocou granizo e um tornado com ventos de até 100 km por hora passando por Ribeirão Preto. Mais de 300 carros foram soterrados em várias regiões da cidade. É claro que as comunidades foram as mais abaladas justamente por causa da infraestrutura das casas. E isso principalmente na zona norte de Ribeirão Preto. Mas também a gente tem a informação de que mais de 5 mil casas acabaram perdendo telhas ou sendo destruídas aqui em Ribeirão Preto. E por causa disso, muita gente ficou desabrigada e teve que ir para um abrigo que foi montado às pressas na cava do bosque aqui na cidade. Tem registro de granizo além de todo o vento que passou e como eu disse, por um período muito rápido, cerca de 10 minutos, mas que já foi o tempo suficiente para causar muito estrago. Cerca de 30% da cidade ficou sem água e sem energia por 12 horas. E aí vocês viram que eu falei que foram três mortes aqui na cidade, duas delas relacionadas a uma única pessoa que perdeu a esposa e também o filho que tinha só 12 anos de idade. E na época, nossas equipes conversaram com esse senhor que infelizmente perdeu o filho e a esposa. Vamos relembrar essa entrevista que faz parte do nosso acervo. Não deu nem tempo para trocar de roupa. Onde estava o seu filho, o garotinho? No quarto. Estava ele e a mãe dele e eu entrei para trocar de roupa. Quem morreu? Minha mulher e meu menino. Bom, gente, além dessa entrevista com esse rapaz que acabou afetado porque perdeu os familiares, é claro que as equipes da IPTV na época também conversaram com diversos outros moradores que sentiram os impactos deste tornado. Eles afetaram boa parte da cidade. Claro que existem aquelas partes que foram mais afetadas, mas é impossível conversar com alguém que vivia aqui em Ribeirão Preto na época e que não se lembra disso. Era um sábado à noite, muita gente estava em casa, mas também tinha a gente fora. Então, é difícil encontrar quem não percebeu os impactos de tudo isso. Vamos ouvir essas outras entrevistas. Em 40 anos, eu nunca vi uma coisa dessa. Só de lembrar o susto de ontem, o medo, e ver essa destruição, eu ainda estou nervosa, estou assustada. Nunca vi isso. Nunca passou por uma experiência como essa. Nunca passei. Nossa, pensei que eu ia morrer na hora. Foi muita sorte na hora. Para mim, o mundo estava se acabando. Aquilo era um barulho que parecia que os ouvidos da gente ia estourar. Pois é, muita gente assustada, né? E com certeza, quem passou por isso lá em 94 não vai esquecer nunca mais do que foi aquele sábado de 14 de maio, com a passagem desse tornado por Ribeirão Preto, o que, de acordo com os especialistas e meteorologistas, é, ainda até hoje, o maior desastre natural que a cidade já sofreu em toda a sua história. Então, realmente, não tem como não relembrar essa data hoje, no 14 de maio, por causa de tudo isso que a gente está vendo com o apoio do nosso acervo. E como eu falei no começo da minha entrada, Luara, um dos pontos aqui de Ribeirão Preto que foram afetados é o do Hospital São Paulo, ali na região do Boulevard. Um dos últimos andares do hospital acabou totalmente destruído e, por causa disso, hoje a gente conversou com o Yusf Alimere, que, na época, era diretor do hospital e acompanhou todos os impactos desse tornado. Vamos ouvi-lo. Me ligaram do hospital dizendo que tinha acabado a luz no hospital também. Eu me dirigi para lá. Ao passar pela Praça Camões, eu pude ver que a coisa não era brincadeira. Afinal de contas, a praça estava praticamente destruída. A partir daí, cheguei no Hospital São Paulo e ao chegar vi que a parede do quarto andar que nós tínhamos recém construído tinha caído, estava totalmente destruída. E aí, entrei no hospital, o hospital totalmente alagado, e nós, naquela madrugada, tivemos que passar transferindo os pacientes. Era em torno de 40 pacientes e nós passamos transferindo todos os pacientes. A partir daí, nós ficamos 15 dias totalmente parados e retomamos gradativamente. Pois é, vocês viram aí, né? Pelo menos 15 dias com o hospital totalmente parado, voltando de forma gradativa. Agora, imaginem aquelas pessoas que perderam as casas, que perderam os comércios, que tiveram esses prejuízos. A cidade precisou de um tempo para se recuperar depois da passagem desse tornado no dia 14 de maio. E é claro, né, Luara, que não tem como a gente falar desse assunto que envolve Ribeirão Preto e não lembrar do que os nossos colegas do Rio Grande do Sul estão passando neste momento, né? Temos que ficar ligados com essa situação de eventos climáticos. Se lá em 94 já aconteceu tudo isso, agora, ainda mais, com os efeitos todos das mudanças climáticas, a gente tem que prestar cada vez mais atenção no que faz em relação ao planeta porque ninguém quer que isso se repita, né? Então, a gente tem que tanto prevenir quanto se preparar porque, olha aí, a história prova como esses eventos podem ser destrutivos, atrapalharem uma cidade, mexerem com a vida das pessoas. Então, por isso que é sempre importante relembrar o que aconteceu aqui em Ribeirão Preto para fazer também um alerta. A história serve principalmente para isso. Com certeza. E também aproveitar a questão das doações, né? A gente está doando bastante coisa. Brasil inteiro está se juntando para essa tragédia histórica lá do sul do país, né? Que afeta aí o Rio Grande do Sul. E também vale, né? Porque na época Ribeirão Preto também precisou de bastante gente ali se juntando para reerguer a cidade. Enquanto você falava, a gente está acompanhando também agora imagens do nosso arquivo, do nosso acervo. Muitos prédios foram para baixo, né? Mais de 5 mil casas foram destelhadas. Clube, também hospital, a gente acompanhou na imagem, né? Ele contando o diretor do hospital que tinha acabado de construir aquela ala e aí veio esse tornado e acabou vindo dessa magnitude, dessa força e deixando tudo para baixo, né? Paralisando todo o serviço ali de atendimento médico. Situação que a gente está vendo aí nas imagens. Olha lá como que ficou. Então assim, né, gente? A gente tem que se juntar mesmo em casos assim. E como você disse, essas tragédias também muito influenciadas principalmente pelo clima, né? Pela onda de calor, enfim, e ação humana é isso, né? Então a gente tem sim que colocar a mão na consciência. A gente viu a entrevista do pai que perdeu a esposa e o filho. Que tristeza, né? Então assim, realmente a gente fica muito comovido. Obrigada, viu, Murilo Badesa, pelas informações. Agradeço demais.